Quero se preparar para que eu vou voltar Pega a noite e paga Oxe, não entendi nada Mãe não sabe o que acabou de acontecer comigo ali Minha moral é da igreja, um cabo parão e meu salto Agora eu nem levou o celular e nem levou dele que eu estava com a bolsa Só fui levar o livro e roubar minha bíblia Não entendi nada Até para entender não as coisas de Deus não tem que entender Você só tem que aceitar e obedecer Se ele levou a bíblia porque estava precisando Não era da bíblia, não era dos seus bens materiais Pode ser Não entendi nada, fiquei sem entender Até ele abençoe ele Quem sabe, através daquela bíblia ali naquela bíblia Ele pare de praticar a anécdota que ele anda praticando E aceitar isso, ele começa a dar uma ideia Quem sabe, nem sabe Eita rapaz, já me arrumou e falei, vamos ver o que foi que largou hoje ali Vamos chegar e falei, o que foi que largou hoje Eu vou chegar e falei, eu vou chegar e eu vou chegar Agora o senhor vai pegar a região O senhor vai pegar a região O senhor vai ganhar a região Uma de três anos Pensiona pra eles O senhor vai ganhar a região Eu só quero dizer, o senhor vai ganhar a região O senhor roubou uma bíblia Você roubou uma brívia, chefe? Isso é uma brívia. Isso é uma brívia sagrada. Isso é uma brívia. Vamos ver aqui. Vamos conferir aqui. Vamos lá, hein? Vamos ver. Vamos ver. É uma brívia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É uma brívia. Essa coisa interessa aqui, meu irmão. Só um brívia. Vamos ver aqui. Adiós. Vamos ver aqui. Essa é a verdade, a verdade pra tirar. Falando de young hombres. A вес playingákia no pleasant dans... Alemã! Claro, happened to quê? Apenas a primeira saída, eu vou abrir, me dou a coisa, rapaz, rapaz, não valeu a pena, não foi? Valeu a pena, rapaz. Aqui, rapaz, é muito interessante esse negócio aqui. O que deu esse aqui, rapaz? Ó, 832, né? É. O que deu esse aqui, rapaz? É. O que deu esse aqui, rapaz? O que deu esse aqui, rapaz? O que deu esse aqui? Ó, 832, né? Para desse negócio, eu não sei, tá? Não, eu não posso falar. Não, eu não posso parar nem, cara, pra sair, rapaz. Ai, velho, tamo errado, tamo errado aí, velho. Nós tamo errado, nós tamo errado, nós tamo errado. Mas tem coisa aqui demais, velho. É, velho, agora eu tô preocupado. Que batendo? Se eu culpar, a primeira do rapaz, ó. Eu vou pegar o rapaz, esse é oco também. E agora o que é que vai fazer? Rapaz, o seguinte é esse. O que eu vou fazer, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, meu irmão, eu acho que não vou deixar essa vida aí. Eu não quero mais negócio errado não, meu irmão. Agora por diante, eu acho que eu vou pra igreja aí, vou adorar a Deus aí, fazer as coisas certas aí. Se você quiser continuar aí, meu irmão, fazendo as coisas erradas, continue. E agora eu tô indo pra igreja, tô abandonando essa profissão. Essa profissão não dá pra não. Eu vou seguir essa palavra aqui. Eu vou seguir essa palavra aqui, se você quiser fazer as coisas erradas, parceiro. Eu tô indo pra lá. João 8, versículo 32 Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.